Essa dos meus parceiros estourados, Rua e Rafael, me duvidou, estourou bebê, ô meu casal, vem com a gente assim ó Nunca vi tão bonito um casal desse, nunca vi tão bonito igual a eles Nem tudo são flores, fica esperto, eu já vi essa cena de perto E o melhor dos amores é o que tá engoberto, ninguém mexe no que tá secreto Vem, 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 segura aí, posta não, vem furar o olho de outro na relação Já virou mó dinheiro de social, roubar o mozão do outro e comentar na foto do meu casal Segura aí, posta não, vem furar o olho de outro na relação Já virou mó dinheiro de social, roubar o mozão do outro e comentar na foto do meu casal Nem tudo são flores, fica esperto, eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores é o que tá engoberto, ninguém mexe no que tá secreto Vem, 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 segura aí, posta não, vem furar o olho de outro na relação Já virou mó dinheiro de social, roubar o mozão do outro e comentar na foto do meu casal Segura aí, posta não, vem furar o mozão do outro e comentar na foto do meu casal Quem é que é isso, menino? É o Piseiro TV 2, pá Apaixonado É o Piseiro TV 2, pá E aí E aí E aí Obrigado.